que os meninos e o Watson estavam levando para o pessoal. Eles não estavam mais brincando de joguinho, sabe? E eu falei assim, eu não vou me meter nisso. Quando eu vejo, veio um soco. O Lucas foi para cima do ar de bala. Eu acho que foi menos... É muito rápido essas brigas. É muito rápido, é muito rápido. Volta. O que aconteceu nessa festa louca? Você estava na festa da Record, que caiu na porrada lá? Não, não foi festa, não. A gente estava gravando. Ah, tá, desculpa. Vinícius e Adson. O que aconteceu, cara? Você estava lá e... Você nem tem nada a ver com a história, mas... Ah, amor, daqui a pouco... Onde ela está, tem 30. Não, daqui a pouco vai aparecer a verdadeira culpada da história, Elisiane Gutiérrez. Só está faltando isso. A vilã brasileira. Não, só está faltando isso. A gente estava gravando e era uma brincadeira. Vamos deixar bem claro aqui, vou falar isso olhando para a câmera. Os segundanças da Record entraram, apartaram. O que estava no roteiro? Sim, tínhamos um roteirinho. O que estávamos no roteiro eram coisinhas leves para um falar sobre o outro, sabe? Tanto que me colocaram na parte... Era tipo celeiro da justiça. Eu ia ser o advogado de defesa dos dois últimos eliminados da Fazenda. E o Adbala, o Adson, ia ser o que acusa. Isso, já me colocaram na defesa justamente para não virar nada pessoal. Claro. Foi tudo pensado. A gente tinha um roteiro, mas era um roteiro simples. Coisinha boba. E de jogo. Do jogo. Vamos deixar isso bem claro. Coisas do jogo. Nada da vida aqui de fora. Sim. E assim, ainda bem que a Record interviu. Porque senão poderia ser uma coisa muito mais séria. Com certeza. Nunca na vida vocês vão me ver falando um ai da Record. Eu amo a Record. Sou super bem tratada. Eu que não tive nada a ver com a história. Perguntaram a Lizana, você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu falei, gente, você estava me tremendo um pouco, óbvio. Mas eu estava ótima. Foi o seguinte. A gente estava lá falando de jogo. Então eu brinquei. Eu falei, ah, mas os meus clientes saíram. com mais seguidores que você. E você é advogada, né? Tudo. É, não, mas é. Eu não ia levar. Não, por acaso, por acaso você é advogada. Eu não tirei do jogo. Tá. Eu estava levando. E eu estava vendo que os meninos e o Watson estavam levando para o pessoal. Eles não estavam mais brincando de joguinho. Sim, sim. Sabe? E eu falei assim, caralho. Eu falei, eu não vou me meter nisso. Eu falei, eu não vou. Eu vou. E eu estou roca, porque lá a gente gritava durante a sessão como se fosse um tribunal mesmo, sabe? Eu gritava durante, durante, é, não sei o que, não sei o que, mas tudo jogo. Eu não entrei na vida pessoal de ninguém ali. E os meninos estavam entrando. Eles estavam levando aquilo ali para o coração. Todos, os três. Os três. A de bala, o Lucas e o Vinho. Todo mundo levando o coração. Sim. E eu estava vendo que o negócio estava esquentando, mas jamais, na minha vida, eu imaginei que eles iam brigar. Jamais. Cair nas vias de fato. Jamais. Jamais. Eu achei que eles fossem acabar ali. Pô, dar um abraço aqui. Está tudo de boa. Tipo assim, no Famosas em Apuros, no reality que eu fiz, eu briguei com as meninas. Mas, cara, a gente conversou depois. A gente se acertou. A gente brigou de quase para a briga mesmo. De quase entrar na porrada. A gente conversou depois para um jogo. A cabeça fica quente. Estamos de boa. Tanto que a gente se segue, a gente se fala e está tudo certo. Então, eu imaginei que eles fossem ficar ali no teste a teste, mas jamais que ia para a briga, para a porrada. Que loucura. Aí, do nada, eu estou do lado dos meninos. Quando eu vejo, vem um assim. Eu ainda ia falar, gente, para, para. Quando eu vejo, vem um soco. O Lucas foi para cima do ar de bala. Eu acho que foi menos... É muito rápido essas brigas. É muito rápido, é muito rápido. O Lucas foi para cima do ar de bala. O ar de bala, o Vinícius, veio para defender o Lucas. O Lucas é baixinho. O Lucas veio para... O Vini veio para cima do ar de bala também. Começou um trele-trele ali. O que eu não achei legal de tudo ali foi o quê? O pai do Lucas se meteu e começou a bater nas costas do ar de bala. Foi aquilo que eu estou te falando. Mas isso tudo que eu estou te falando foi uma questão de... Segundos. Segundos. Até o segurança... O segurança ficava aqui atrás. Mas até o segurança entrar, dá tempo de muita coisa acontecer. Ninguém imagina que ia ter uma via de fato. Tanto que tinha o olho arrebentado. A foto é bizarra. É bizarra. Então, eu pensei, o menino... Isso eu não achei legal. Eu acho covardia. Que esse é o meu caso com a Mirela, amiga dela. Dois contra um. Isso eu achei meio... Mas não vou me meter porque não é treta minha. Eu só falei que não achei legal. O pai do Lucas. Não acho que tem uma pessoa certa e outras erradas em relação aos meninos. Todo mundo estava de cabeça quente. Todo mundo tem seu eu, seu acerto na história. E é isso. Claro. Não entendi. Entendi. Ó, o Gabriel Benac falou o seguinte... Não falei que você ia gostar desse corte? Então, deixa o like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou. Compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no Barbacast. Também tem o corte do Barbie e o Barbacast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força. Se inscreve aqui e no Barbacast, beleza? É nós. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.